O Castelão, Ceará e Fortaleza pela nova fase da segunda divisão, Roberto Carlos, oi bicho, ele cruza, Pedro Aroldo completa, 1 a 0 Ceará. No segundo tempo, Fernando chuta cruzado, Eliezer bate prançado, a bola toca na trave e na sobra, Hélio vai lá, empata, final, Ceará 1, Fortaleza também 1.